Luciana mora na comunidade Frei Damião, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Ela teve a casa atingida pela enchente e precisa de toda a ajuda possível para recomeçar. A comunidade é muito carente. Aqui é muita necessidade. Um ajuda o outro, né? Na comunidade um ajuda o outro. Mas é aquela coisa, né? Está muito difícil. A comunidade está entre as beneficiadas pela campanha da Central Única das Favelas, a CUFA. O projeto ganhou o apoio do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Grupo Barriga Verde, que vão ajudar na arrecadação de donativos para as famílias que perderam tudo. A gente só agradece mesmo a Band, nesse momento tão difícil dela ter se sensibilizado e entrado conosco, sendo mais um elo dessa corrente do bem, né? E estamos aí juntos buscando para poder trazer para esse povo que nesse momento tanto sofre. Mais uma vez, eu queria agradecer de coração a Band, em especial. Essa é a maior comunidade de Santa Catarina, com aproximadamente 20 mil moradores. Cerca de 2.500 famílias recebem o apoio da Central Única das Favelas, a CUFA, com doação de alimentos, roupas e botijões de gás. A Dayana é uma das donas de casa atendidas pelos projetos desenvolvidos na comunidade Frei Damião. Ela e outras moradoras receberam botijões de gás. Além disso, as famílias recebem assistência social por meio da CUFA. A pessoa precisa de ajuda aqui na comunidade, porque são pessoas, famílias humildes, trabalhadoras, que dependem também, muitas vezes, do sustento de uma reciclagem para poder se manter, e acabaram perdendo tudo. Então, assim, é muito importante para a gente. Um botijão de gás, hoje em dia, para a gente, já é uma grande coisa. Uma cesta básica, para a gente, também já é um... Meu Deus do céu, ajuda muito a gente. Então, assim, isso é um trabalho muito lindo e muito importante. Quem quiser participar desta corrente do bem, pode procurar os postos de doação na sede do Grupo Barriga Verde, em Florianópolis, ou da Central Única das Favelas. O projeto também vai ajudar as vítimas das chuvas no Paraná e no Espírito Santo. Além dos produtos, é possível contribuir também por meio de pics e cartões. Nós vamos ter na recepção da TVBV uma caixa para recolher os mantimentos. De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, estará disponível. Tudo aquilo que a gente tem conseguido trazer para cá, a gente tem trazido. Então, está chegando aqui o gás, está chegando o alimento, está chegando roupa de cama, móveis, enfim. Todo tipo de ajuda é bem-vinda nesse momento difícil aqui no Freio da Mesa.